Boa tarde. Intolerância no trânsito termina em agressão. Polícia Federal incinera drogas e produtos falsificados. Hoje é dia nacional do diabetes. Você vai conhecer um pouco mais sobre essa doença silenciosa e perigosa. E ainda termina a primeira fase da Copa do Mundo. Hoje serão conhecidos os últimos classificados para as oitavas de final. Quinta-feira, 26 de junho. O Hora News Espírito Santo começa agora. Olha que ponto chega a intolerância no trânsito. Na noite de ontem, um senhor foi violentamente agredido por um jovem de 23 anos. O inchaço no rosto é por causa das agressões que esse técnico em refrigeração de 53 anos sofreu após uma colisão no trânsito. Quando ele mudou de faixa com a estrada, acabou colidindo com a lateral desse outro carro na avenida Jerônimo Monteiro, na Glória, em Vila Velha. Eduardo Augusto Assis Barbosa Torrentes, de 23 anos, saiu do veículo e, alterado, começou a agredir o outro motorista. O óculos do senhor ficou todo quebrado. O técnico em refrigeração acredita que foi agredido por uma batida que Eduardo teve momentos antes. E eu acho que ele não bateu só no meu carro. Pelo jeito, ele bateu no outro. O carro dele todo amassado, o outro foi embora e ele veio atrás de mim. Entendeu? Ele vinha na pista da esquerda. Aí tinha um ônibus no meio e ele vinha lá da direita. Aí tinha um ônibus, um ônibus parou no ponto. Aí ele tentou vir, passou o ônibus e tentou entrar. Aí bateu no meu carro. Aí eu parei. Quando eu parei, ele já veio me agredindo. Quando eu vi, ele já me chutou, eu caí, ele pisou na minha cara, a polícia chegou na hora. Aí que não chega, ele tinha me matado. Ele já pensa em deixar o carro em casa para evitar que situações como essa aconteçam de novo. Vai ter que escolher o horário de andar, porque o horário de pico está muito perigoso. O pessoal ainda está todo estressado. Não andar de ônibus porque dirigir, entendeu? Você corre e você morre no trânsito. Impressionante o que esse senhor acabou de dizer, né? Correu o risco de morrer por estar dirigindo, indo e voltando para a casa ou do trabalho. É lamentável. Estamos na hora do almoço. Um momento prazeroso, mas nem para todos. Quem procura o restaurante popular de Vitória se depara com cenas de embrulhar o estômago. O motivo, você confere agora. Esgoto, lixo, mau cheiro e até pichação. Esse é o cenário ao lado do restaurante popular em Vitória. Um dos locais mais frequentados da capital na hora do almoço. Quem frequenta o espaço se depara com um cenário de sujeira. Eu passo, às vezes, pela frente, aí eu sinto o mau cheiro. Aí, pra poder chegar a almoçar, tem que passar pra fazer a volta. De longe, dá pra sentir aquele odor insuportável. É uma mistura de esgoto com sujeira. Que fica difícil passar por aqui e não perceber esta situação. Fica entre duas principais avenidas, que é a Avenida Vitória e a Avenida Paulino Miller. Com várias lojas comerciais. Aqui circula a grande quantidade de gente. Entendeu? Ninguém suporta esse mau cheiro. Tem lixo até na porta do restaurante. A sujeira espalhada atrai moscas, baratas. E espanta as pessoas que chegam no local pra almoçar. A distância de toda a sujeira até a bandeja, de onde as pessoas comem dentro do restaurante, é só de 25 metros. O mosquito que pousa lá, pousa nas bandejas. Pode ir nas bandejas, porque a distância é tão próxima. Dá 20, 25 metros de distância. A situação já dura quatro meses. Os usuários do restaurante até fizeram uma placa escrito banheiro, indicando o lixo espalhado no local. Josias almoça lá todos os dias. Indignado com a situação, ele procurou a nossa reportagem. O que me deixou indignado, que me mexe, eu saio. Está lá dentro comendo o mau cheiro que vem. Eu não sabia de onde saía aquele cheiro. Eu achei que era o banheiro ali dentro. Acabando, eu descobri que aqui fora, na recepção, um monte de mijo, fezes com chuva, e um fedor tremendo, e essa poça d'água podre também aí com a nojeira. Quem vende doces na porta do restaurante também sofre. José Carlos só teve prejuízo desde quando passou a vender ali. Perde muitos clientes, perde. E principalmente as pessoas do próprio restaurante também que compram nas nossas mãos. Mas só como eles vivem lá dentro, então tem como eles sentirem isso aqui, né, que a gente está sentindo. A gente que fica aqui no local, a gente que sente, a gente que pega toda da carga. Nossa reportagem foi buscar uma explicação dentro do restaurante. Fomos atendidos por um guarda, que disse que o problema não vem do estabelecimento. Antes de abrir o restaurante, eles usam o cuidado ali, como o companheiro ali atrás dele. E aí, calma isso aí. Josias procurou a prefeitura, mas até agora não teve resposta. E tem esperança que a situação se resolva. A esperança é que isso aqui fica bom, melhor, a comida já é boa, entendeu? Só falta agora melhorar um pouco o atendimento, comer de algumas falinhas, entendeu? Como é que é? A comida é gostosa, mas a recepção não dá. Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social informa que vai providenciar o fechamento da área externa e vai reforçar as ações de limpeza no local. Quanto ao esgoto, a Secretaria diz que já foi feita a solicitação de ligação, mas a Cezan ainda não autorizou. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre diabetes, uma doença silenciosa e perigosa. Voltamos já já. O motorista que cometer uma infração média ou leve não será multado nem perderá pontos na carteira. O deslize será abonado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado com uma advertência por escrito. A medida está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A novidade entra em vigor a partir do dia 1º de julho. Mais detalhes sobre a mudança você fica sabendo no Hora News, edição da noite, que começa às 7 horas. Uma doença silenciosa e perigosa. Estamos falando do diabetes, que pode estar relacionado ao sedentarismo, excesso de peso, falta de exercícios físicos e má alimentação. Portanto, problemas comuns da vida moderna. Será que as pessoas estão se cuidando para evitar a doença? É isso que nós fomos às ruas saber. A vida da Denise agora é assim. Baseada em exercícios físicos e dieta. Hum, vida saudável. E pensa que ela acha ruim? Sua vida melhorou? 100%. Mesmo com a doença? Mesmo com a doença. Eu não tenho problema. Denise tem 50 anos. A 15 foi diagnosticada com o tipo 2 da diabetes. Herança familiar. Não teve jeito. Teve que se cuidar. Então, menina, primeiro é o amor próprio da gente, né? E depois você vê uma pessoa que você ama morrer mutilada. Foi como eu vi meu pai morrer. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, não, eu tenho que pegar isso e dar uma reviravolta. Foi difícil. De lá pra cá, ela emagreceu mais de 20 quilos e não quer mais saber de doce. Os remédios e o medidor de glicose estão sempre com Denise. Hoje você não quer saber de doce na sua vida? Não. Hoje, assim, você tem coisas que substituem. Por exemplo, mulher, quando está de TPM, muito de chocolate. Se você comer, comprar uma caixinha daquela de uva passa e comer, o seu cérebro vai entender a mesma coisa que é o chocolate. Ele é um condutor de serotonina. Ele vai te colocar pra cima. O ideal é que o índice de glicose fique entre 70 e 100 miligramas por decilitro de sangue. Hoje, a glicose de Denise está controlada, mas no limite. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de diabéticos aumentou 40% nos últimos seis anos. A doença, que atinge todo o organismo, geralmente surge pelo excesso de peso, má alimentação e falta de exercícios físicos. A diabetes é também mais frequente em pessoas com mais idade, quando a mudança de hábito fica mais difícil. É difícil. Por quê? Ah, porque a gente está acostumado com outras coisas, vai em festa. Mas aos poucos a gente vai entrando no eixo. Porque eu sou de família diabética, todo mundo já está diabético agora. Então não tem jeito, tem que se cuidar. Tem que se cuidar. E para falar sobre as causas da doença, os principais riscos, cuidados e tratamentos, eu converso agora com o médico endocrinologista, doutor Albert Maharga. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Hora News Espírito Santo. Boa tarde, prazerão estar aqui. Doutor, quais os principais sintomas do diabetes? Eles existem? Existem. Eu queria fazer assim, dois comentários importantes. O diabetes é uma doença genética. Então não é só falta do estilo de vida. Do que a gente viu aqui na matéria, né? A pessoa tem uma carga genética, porque tadinhos, vão ficar todos muito deprimidos. Não, existe uma razão dele se manifestar a doença. É uma doença silenciosa, é uma doença que tem uma gravidade maior e pelo avanço que está tendo no mundo inteiro. Hoje, nós consideramos o diabetes como uma pandemia. Eu estava comentando com as suas colegas que teve um evento na América, em que a lecture, ou seja, a grande apresentação do autor, ele bota um slide dizendo que o diabetes mata mais do que câncer e AIDS juntos. Então é uma doença muito grave. Hoje, no Brasil, são 14 milhões de diabéticos. Não é mais de 10, não. São 14 milhões já no Brasil. É um número muito alto. É um número muito alto, preocupante. E o avanço, principalmente, se observarmos que o diabetes tipo 2, que era mais comum se observar em indivíduos com mais de 45 anos de idade, hoje nós temos com muita frequência entre crianças e adolescentes. Vamos explicar. O que é, então, o diabetes tipo 2? Existe mais de um tipo de diabetes. O diabetes é uma doença caracterizada pela falta de ação da insulina. A insulina é um hormônio que capta toda a glicose que a gente ingere, joga dentro da célula para transformar em energia. Essa é a função. Quando a pessoa tem uma deficiência de função da insulina, ele pode manifestar um tipo de diabetes que é o mais frequente, chamado diabetes tipo 2. É mais comum em adultos. Existe um diabetes tipo 1, que é aquele em que o pâncreas entra em total falência. Ele para absolutamente de produzir insulina. E esse é comum em crianças. Por isso que eu fiz questão de frisar que é genético. Essas crianças, eu tenho pacientes que ficaram de diabetes com dois meses de vida. É isso que eu ia perguntar para o senhor. É logo no início da vida? Pode manifestar desde dois meses até 21 anos de idade. É entre crianças, jovens e adolescentes. Em última análise, dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 é menos frequente, em torno de 10% da população. O diabetes tipo 2 é o mais frequente, atingindo até 90% da população. Como que essa população, essas pessoas que são atingidas pelo diabetes, podem descobrir se tem ou não a doença? O diabetes tipo 1, normalmente a mãe já chega com o diagnóstico pronto, porque é uma clínica muito exuberante. A criança tem muita sede, ela bebe água o dia inteiro, ela urina o tempo todo, ela come desesperadamente e a mãe nota emagrecer muito rapidamente, salta aos olhos da mãe que tem uma coisa muito séria acontecendo. Ela chega no consultório, quando ela já não diz que meu filho está diabético, ela dá todas as dicas para a gente. É bem evidente. É evidente. É uma evolução rápida. O adulto não. O adulto, o diabetes tipo 2, é a grande preocupação, porque a grande maioria é uma doença silenciosa, não dá manifestações, raramente aparece um sinal ou outro, geralmente descoberto quando faz o exame de sangue. É a única forma de saber. É um exame simples, mas é a única forma de saber. E aí, quando se descobre, pode já ser muito tarde? Tem algum exemplo de algum caso? Se há uma manifestação imediata do diabetes, foi descoberto, digamos, ou tem um, dois anos de manifestação, é fácil cuidar. Isso que é importante a sociedade saber. Diabetes não é uma doença difícil de ser cuidada. Tem cura? Não tem cura. Diabetes é uma doença crônica, como hipertensão arterial, mas tem um bom controle. Pode ser controlado. Mudar o estilo de vida. É o primeiro passo. Esta é a nossa dificuldade. A população hoje, então, leva um estilo de vida que está conduzindo a essa doença. Conduzindo, favorecendo essas doenças crônicas fatais. Porque o estilo de vida piorou muito. A década de 50 para hoje, nós comemos muito mal. Nós somos absolutamente sedentários, não fazemos atividade nenhuma desde a infância. E isso é uma coisa muito séria. E nós somos aptos a comer qualquer tipo de alimento. Exatamente. Hoje em dia as pessoas estão criando tantas dietas restritivas. O diabetes, na verdade, é uma doença em que a dieta não é um regime. É uma alimentação equilibrada. E, última análise, na verdade, é disciplinar a alimentação do paciente. Não é restringir. Não é restringir. Ele pode almoçar, ele tem que tomar café da manhã, merendar, almoçar, lanchar, jantar, fazer as refeições com regularidade, mas de forma disciplinada. O que que, então, pode provocar o diabetes e fazer a pessoa engordar? Existe relação também de obesidade e diabetes? Existe uma relação absoluta. 90 a 94% de obeso fica diabético. Nossa, é muito alto. A obesidade leva, é o principal fator, a desencadear o diabetes tipo 2. E esse é o grande problema que você vê, que o aumento da obesidade tem sido monstro no mundo inteiro. Por isso essa evolução, por isso esse número absurdo de diabéticos no mundo inteiro. O que comer? Para se evitar... É isso que é importante. Porque as pessoas se imaginam... Os grupos de alimentos. Você comeu um pouco de tudo. Vamos fazer uma dieta do glúten. Gente, não existe dieta de glúten, de nada. Glúten é uma proteína que está presente no alimento, que você não tem que restringir. Lactose. Existem pessoas que têm intolerância a glúten porque nasceram com defeito genético. Ponto. Não é o caso da sociedade. As pessoas precisam... Quanto mais se inventa coisas desnecessárias, mais favorece o mau hábito alimentar. O que tem que se comer é um café da manhã de café, leite, pão, biscoito, pão que quiser, um queijo, um chester, um presunto magrinho, um almoço de feijão, de arroz, de farinha, farofa. Eu estou citando rápido para saber se pode comer de tudo, absolutamente, mas com moderação. Como é que você faria para comer com moderação? Se você fizer duas refeições por dia, você vai comer muito mal. Se você fizer quatro, você vai comer muito bem. Não é mistério. Não há dificuldade nenhuma. E mais, evitar as transgressões naturais que a gente faz. A gente inventa coisas de comer... As famosas beliscadas, doutor. Exato. Eu preciso comer um chocolate. Ninguém precisa comer um chocolate. Você pode, sim, provar um chocolate. Ponto. Não tem que comer todo dia, depois do almoço, uma barra de chocolate. Essas coisas que os nossos ancestrais nunca tiveram e por isso sempre foram tão mais saudáveis. Quer dizer, a modernidade está trazendo riscos muito sérios para a saúde da população. Tanto de adultos, idosos e crianças. De crianças, principalmente. Porque é o que eu falei. Crianças que antes não tinham essa doença e que manifestam o mau hábito alimentar desde cedo. A conscientização e a prevenção, então, doutor, são as melhores maneiras de se combater o diabetes? Melhor forma. Mesmo no indivíduo que tenha carga genética, se tiver uma prática de atividade física, uma alimentação saudável, dificulta realmente a manifestação da doença. E quando sentir os sintomas, o que precisar, vai direto procurar um médico especialista? Procurar um endocrinologista, fazer a orientação alimentar, aceitar. Não iludir. Isso é muito reciclado, muito importante. Não se iludam que não vai surgir nenhum remédio fantástico para tratar o diabetes. Parem de sonhar. Estou dizendo para os meus amigos diabéticos. Não sonhem que vai ter uma insulina que vai resolver. O que resolve é o estilo de vida. É uma alimentação equilibrada, saudável. Eu repito, não é dieta, é disciplina. E mais, por favor, atividade física. Meia hora de caminhada todo dia não faz mal a ninguém. Muito pelo contrário, né, doutor? Só vai ajudar a evitar um problema tão grave como esse. Fica então a dica aí para a população, para todo mundo que assistiu. Não existe segredo para evitar o diabetes. É só ser consciente, comer consciente e praticar uma bela atividade física. Uma boa tarde e obrigada aqui pela presença do senhor. Uma boa tarde e obrigada a você e seus telespectadores. É um prazer. Obrigada. No próximo bloco, um dos nossos assuntos é a Copa do Mundo. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Hora News e Espírito Santo. Agora são uma hora e vinte e um minutos. Confira as temperaturas. Máximas de 29 graus em Vitória e 28 em São Mateus. Mínimas de 13 graus em Domingos Martins e 16 em São Mateus. Nossa enquete é sobre as eleições de outubro. Os partidos estão na reta final para definir os candidatos ao governo. Nós queremos saber a sua opinião. Os partidos políticos fecham até o final deste mês os nomes dos seus candidatos ao governo do Estado. Você está interessado em saber quem serão os candidatos ao Palácio Anchieta? Sim ou não? Vote e dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. Hoje é comemorado o Dia Internacional de Luta contra o Uso e o Tráfico de Drogas. Aproveitando a data, a Polícia Federal incinerou na manhã de hoje drogas e produtos falsificados. Maconha, cocaína, rachixe e cigarros falsificados. Um verdadeiro amontoado de drogas apreendidas pela Polícia Federal foi apresentado nesta quinta-feira pelo órgão. Tudo isso foi apreendido pela polícia no último ano, no Espírito Santo, e liberado pela Justiça para ser destruído. A ação faz parte do Dia Mundial de Combate às Drogas. Ao todo, serão incinerados 620 quilos de entorpecentes, entre eles 169 quilos de maconha, 445 de cocaína, 1 quilo de rachixe e outros 5.730 maços de cigarros falsificados. Para comprovar que se tratava de substâncias proibidas, uma perita da Polícia Federal fez testes com o material. A cor vermelha significa que a prova deu positiva para a maconha e a cor azul, positivo para a cocaína. Após o teste, um tablete de maconha foi queimado para marcar a data. O delegado regional da Polícia Federal, Rodrigo De Luca, falou da importância do combate à droga. Foi escolhido o dia de hoje para a gente fazer uma queima simbólica de várias drogas apreendidas. A grande maioria delas foi apreendida no ano passado, aqui pela Polícia Federal do Espírito Santo. E hoje, com as autorizações judiciais para a extineração, nós conseguimos organizar o evento para que acontecesse. E para demonstrar à sociedade que, além da questão da repressão, o fator mais importante é a prevenção. Que até é uma forma de tentar se conscientizar as famílias, a população de uma forma geral, de que esse problema é muito grave e ele tem que ser enfrentado. Depois do evento, sob forte escolta, um caminhão levou o material apreendido para uma siderúrgica, onde a droga será destruída. Nosso assunto agora é a Copa do Mundo. Termina hoje a primeira fase. Veja a tabela dos jogos e as chances de cada seleção. Neste momento, pelo Grupo G, jogam Portugal e Gana, praticamente 100 chances de classificação no Estádio Nacional em Brasília. Também agora e pelo mesmo grupo, Estados Unidos e Alemanha, ambos com quatro pontos, precisam de apenas um empate para passarem à próxima fase. O jogo será na Arena Pernambuco, em Recife. Às cinco da tarde, mais dois jogos pelo Grupo H. Bélgica, já classificada pela eliminada Coreia do Sul na Arena São Paulo, em São Paulo. Já com cara de decisão, Argélia e Rússia se enfrentam. Argélia tem três pontos e fica com a vaga apenas com o empate. Já os russos com um ponto ganho têm de vencer para se classificar. O confronto será na Arena da Baixada, em Curitiba. E amanhã não tem jogo pela Copa do Mundo. A bola volta a rolar no sábado, com o início das oitavas de final. E tem Brasil em campo. Agora, a situação começa a complicar ainda mais. Daqui para frente, quem perder, volta para casa. Portanto, veja os confrontos já definidos. Neste sábado, o Brasil enfrenta o Chile, a uma da tarde, no Mineirão, em Belo Horizonte. Às cinco da tarde, outro confronto sul-americano. Colômbia e Uruguai, no Maracanã, Rio de Janeiro. No domingo, a uma da tarde, jogam Holanda e México, no estádio Castelão, em Fortaleza. Às cinco da tarde, na Arena Pernambuco, em Recife, tem Costa Rica e Grécia. Já na segunda-feira, a França enfrenta a Nigéria, no estádio nacional, em Brasília. E na terça, na Arena São Paulo, a Argentina pega a Suíça. Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, está em festa. Domingo, a cidade faz aniversário. E não faltou emoção em homenagens no reencontro do cachoeirense ausente 2014, com os conterrâneos. Foi chegando com lágrimas nos olhos que o professor e paleógrafo João Eurípedes Franklin chegou a Cachoeiro. Ele é o cachoeirense ausente número 1 de 2014. Durante a recepção, a declaração de amor para a banda Lira de Ouro. Vocês fazem parte da minha infância, da minha vida. Parabéns! Parabéns à Lira de Ouro. Para os amigos, a homenagem é mais que merecida para João Eurípedes. O professor João Eurípedes, ele representa exatamente aquilo que o Nilton Braga pensou em 1942, quando criou a figura, a homenagem ao cachoeirense ausente. Ele é uma pessoa que nunca esqueceu o cachoeiro, mudou daqui, mas lembra de cachoeiro. Colabora com o cachoeiro e é uma pessoa, não precisa ser famosa, não é isso. Mas é uma pessoa que ama a terra onde nasceu, onde viveu e por isso a escolha é muito acertada. Ele adora isso aqui, todo ano ele está em Marataízes, casado com o cachoeirense também. Então o João Eurípedes é mais do que merecido esse título para ele. Eu acho que é um resgate histórico que o cachoeiro tem com o João e hoje ele faz isso, o seu resgate. Porque o João é a própria história viva de cachoeiro. Não tem ninguém que tenha um acervo mais rico da história de cachoeiro que o João Eurípedes. Eu acho que nós estamos de parabéns. Cachoeiro está de parabéns. Até para quem é homenageado, a emoção de recepcionar o cachoeirense ausente é muito grande. Eu fico muito feliz com isso aqui, porque é uma sensação nova. E todos os anos anteriores você participa da festa homenageando alguém. E esse ano você sendo homenageado fica realmente uma sensação muito boa, uma coisa muito forte. Eu estou muito feliz e o cachoeirense presente, ele é coadjuvante na grande festa do protagonista que é o ausente. O professor João Eurípedes Franklin Leal, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é o cachoeirense ausente número 1, 2014. Ele foi eleito com a maioria dos votos em uma sessão especial na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Eurípedes reside na capital fluminense há mais de 30 anos. É professor de paleografia, estudo de escritos antigos na Unirio e graduado em Direito e Filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo. E para iniciar o roteiro pela festa da cidade, o cachoeirense ausente revela a emoção de ser lembrado. Sim, é emoção de você ver, ver a família, ver os amigos, ver a lira de ouro que eu acompanhei aí quando era garoto. Meu, quem riu? Não, aonde? É uma traduzir em palavras? Não. Eu acho que a minha única forma de mostrar a minha alegria é com os olhos cheios de lágrima. João Eurípedes dá receita para ser um autêntico cachoeirense e joga a bola do desenvolvimento da cidade para o prefeito de Cachoeiro. Eu acho que o Cachoeiro de hoje tem que ousar para fazer com que Cachoeiro continue num caminho de grandeza, principalmente que ele teve no passado. É bom saber que tem pessoas cachoeirenses que não estão aqui conosco, mas estão trabalhando e contribuindo para o crescimento da nossa terra. Sim, de coração. E eu me sinto como representante desses cachoeirenses que não podem vir à festa. A minha responsabilidade é muito grande. O Hora News Espírito Santo fica por aqui. Outras notícias você confere ao longo da nossa programação e na edição do Hora News das sete da noite. Uma boa tarde para você e a gente se encontra de novo amanhã. Record News, a líder em notícias. Uma boa tarde para você e a gente se encontra de novo amanhã. Uma boa tarde para você e a gente se encontra da noite.